E aí galera firmeza total a beleza então quem fala o guia né Guilherme Rezador aí aí tem gente pedindo como encolher carros 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 beleza peguei essa combi zinha aí combi no Cristo a combi beleza e fazer com carro mas eu tenho isso aqui não fiz que eu não fiz então primeira coisa você vai ter que tirar só da fora tá então vamos tirar só da fora eu vou começar aqui vou mostrar um pouquinho só como que faz eu já você tira inteira eu não sei você né então então o cursor do mouse e o mouse não tá aparecendo aí porque eu tô usando um programa aí meu meu cantasse foi pô não tá fuzicando mais então eu vou poder fazer o vídeo com o cantasse mas dá tudo certo e aí você seleciona a cor do fundo como que não queria só combi é de não é preto eu vou tirar só uma roda primeira daí eu já vou cair fora eu vou pausar o vídeo vou tirar da frente que tá mais fácil e aí você vem eu vou tirar aqui certinho contra x firmeza e agora você pega clica jota vem aqui no nesse flechinha vem nesse aqui eu você clica aqui puxa até aqui embaixo clica 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 seleciona tudo onde tem a roda ainda que aí você clica aqui nessa opção aqui em cima da drag negra sei lá o meu tá aqui o meu como que tá preto você pode mudar a cor aqui mas o meu já tá preto ele vai ficar totalmente preto aí ó galera beleza beleza então você tira as duas rodas aí eu vou pausar o vídeo vou tirar aqui rapidinho já volto valeu aí galera voltei beleza então como que você já pode ter visto aqui eu já tirei rapidinho é rapidão para tirar em questão de segundo e aí você vem aqui em cima do carro onde tá fundo e vem duplicar duplica e a camada beleza duplicou então daí você clica na camada 1 vem em em distorcer aqui daí tem dinamizar camada e transformar não sei o que aí você clica em distorcer o meu tá em português mas o teu pode estar em inglês e aqui tem a setinha você pega puxa 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 até metade vem puxa aqui ajeita certinho puxa pra frente quer deixar bem colidão aí ó mas eu não vou deixar porque ele é ele ficar podro o que dá uma desencadinha na roda aqui atrás aí galera deixou depois se apaga ele não canto ou nem quero encolhido e por que por que tirar as rodas fora vamos abrir um carro aqui com volta e vamos ver qualquer um aquele chão que esteja alto vamos achar vamos achar vamos achar então ai esse aqui ó esse aqui tá em peniche aí troca vamos por esse aqui eita por que então ó dupliquei aqui né mesmo mesmo esquema dupliquei de sorcerer por que tira a roda olha como que vai ficar roda galera olha ela vai ficar oval não vai ficar bom não né cara não vai ficar não então é isso daí galera do que eu tinha pra mostrar aí pros caras que tão perguntando ah faz o vídeo lá ajuda nós então tá aí o vídeo valeu galera se gostou dá um like embaixo valeu fui valeu